Oi aí, minhas patroinhas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal e o último vídeo. Mas fiquem tranquila, gente, que não é o último vídeo pra sempre, e sim o último vídeo do meu especial de 10 mil inscritos. Esse vídeo é mais um bate-papo com vocês mesmo, por isso que eu estou de roupão, bem à vontade, porque é um bate-papo de amigas mesmo, pra gente poder conversar um pouco de como foi esse especial de 10 mil inscritos pra mim, né? Porque pra mim foi realmente um desafio, gente, ter que gravar conteúdo todos os dias, principalmente eu que faço tudo sozinha, desde a parte criativa, do planejamento, edição de conteúdo, ter que acompanhar comentário, ter que dar conta de duas redes sociais, então realmente foi um pouco difícil. Esse especial de 10 mil inscritos não ficou 100% do jeito que eu queria, porque eu deixei de postar alguns conteúdos que eu queria gravar, e às vezes por conta de alguns imprevistos que acontecem, né? Foi mexendo um pouco no meu planejamento e eu não consegui entregar alguns conteúdos que eu queria entregar pra vocês. Mas o especial de 10 mil inscritos, assim como os meus mais de 4 anos trabalhando com o Instagram, tem me ensinado muita coisa, e uma delas é sempre me orgulhar das minhas pequenas conquistas e dos meus esforços, né? Então por mais que não tenha ficado 100% do jeito que eu queria, alguma coisa ali fugiu do meu controle, não ficou do jeito que eu queria entregar, mas eu reconheço todos os meus esforços, eu sei que eu fiz de tudo pra poder entregar um especial, né? Do jeito que eu sempre quis, até porque eu estava muito ansiosa pra bater 10 mil inscritos. Então os conteúdos foram entregues da forma que deveriam ser, e respeitando também a minha saúde mental, gente, que é muito importante. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu faço tudo sozinha, eu trabalho sozinha, né? Na minha empresa. Sem influenciadora, sem empresário também, viu gente? Então é tudo eu sozinha, então por ser sozinha, eu acho que tá bom o que eu entreguei. Poderia ser melhor, mas eu também aprendi a não me cobrar tanto pra poder entregar as coisas pra vocês, eu fui no meu limite, então eu estou muito orgulhosa desse especial de 10 mil, e eu tenho certeza que com o que eu aprendi nesse especial de 10 mil, eu estou muito mais preparada pro especial de 20 mil, de 50 mil, de 100 mil. E eu quis ter esse bate-papo com vocês, deixar esse vídeo guardado aqui, pra quando a Bia do futuro assistir, né, ela também conseguir se orgulhar da Bia do passado. Eu gostei bastante de fazer esse especial, eu acho que tem algumas coisas que eu posso ajustar pra poder ficar melhor, pra poder ficar assim, 100% do jeito que eu quero. Gente, eu sou a minha própria chefe, entendeu? Ao mesmo tempo que eu tento não me cobrar, eu me cobro em algumas coisas, porque é necessário pra poder entregar um bom trabalho, né? Então, tem que ter um pouco dessa cobrança, não excessiva, mas tem que ter. Então, algumas coisas eu já analisei, e eu tenho certeza que no próximo especial, essas coisas estarão ajustadas pra poder entregar vários especiais pra vocês, do jeitinho que vocês gostam. E esse vídeo também nada mais é do que um agradecimento pra todas as minhas seguidoras e inscritas, né, que estão aqui me acompanhando, que fazem parte dessa história e desses 10 mil, mais de 10 mil, né, gente? A gente tá indo rumo a 13 mil inscritos, então eu quero agradecer de coração todo mundo que tira um tempinho pra assistir aos meus vídeos, pra comentar, pra compartilhar com alguém. Sabe, isso me deixa muito feliz, porque é o meu trabalho, mas também ao mesmo tempo é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu fico muito feliz quando vocês reconhecem o que eu faço por vocês, né? Porque eu gravo pra vocês. Por mais que eu goste, é pra vocês o que eu posto aqui todos os dias. É o fim do especial, mas não é o fim dos vídeos de BR Cart aqui no YouTube, tá, gente? Eu vou precisar desacelerar um pouquinho, até porque tentar entregar esses vídeos pra vocês foi um pouco desgastante, porque eu me autocobrava de entregar os vídeos pra vocês, até porque se eu me comprometi com isso, eu tinha que entregar de alguma forma, entendeu? Então, eu preciso desacelerar um pouquinho, mas eu fico achando que eu vou deixar de postar, tá? Só vou fazer alguns reajustes aqui no meu planejamento. Vídeo longo eu vou postar uma vez por semana, toda quarta-feira, às 19 horas, tá bom? Então, já deixa agendadinho aí, já deixa marcadinho, já ativa o sininho pra vocês não perderem os conteúdos. Vídeos mais curtos, que são os shorts, eu não vou deixar um dia fixo, né? Até porque é um conteúdo mais solto, tem uma entrega diferente, né? Aqui no Algoritmo no YouTube. Então, eu não vou deixar uma data fixa, mas a data fixa é do vídeo toda quarta-feira, às 19 horas, por enquanto, tá bom? Só até eu dar uma desacelerada, depois eu volto ao meu ritmo normal, que é de dois a três vídeos por semana. E eu espero que vocês me entendam. Muito obrigada mais uma vez, todo mundo que está aqui, todo mundo que tira um tempinho. Eu não tenho nem palavras pra agradecer vocês, eu poderia ficar agradecendo aqui pra sempre, né? Porque eu gosto bastante de ver o carinho que vocês têm por mim e pelos meus conteúdos. Isso me motiva bastante a continuar aqui todos os dias. E é isso, meninas. O vídeo de hoje foi mais um bate-papo mesmo, mais um vídeo naturalzão. Nem vou editar tanto com muitas coisas, é mais um bate-papo mesmo, só pra poder finalizar esse especial. E eu espero que os 20 mil inscritos batem aí na porta logo, pra poder, quem sabe, fazer algum especial, ou alguma coisa diferente pra poder comemorar, tá bom? E é isso. Um beijo, eu vou, mas eu volto. Quarta-feira, às 19 horas. Não vai esquecer, viu?